Curso de redes sociais 2.0 Agora você vai ter tudo para poder dominar as redes sociais tanto na parte de produção de conteúdo quanto na parte de anúncios num treinamento com mais de 100 horas de conteúdo e acesso vitalício É esse curso que eu vou te mostrar a partir de agora Eu estou na tela aqui, eu vou compartilhar a tela com vocês e eu vou mostrar todos os detalhes que você vai ter dentro desse treinamento que hoje em termos de redes sociais é um dos treinamentos mais completos que você vai encontrar no mercado Então aqui, como vocês estão vendo são 26 treinamentos 26 treinamentos relacionados a redes sociais A gente tem o primeiro treinamento mais genérico sobre marketing digital Então, ah, eu nunca atuei sobre marketing digital Nunca atuei com marketing digital Preciso conhecer uma série de conceitos, ferramentas e tudo mais Você tem um curso de marketing digital para iniciantes Depois a gente começa a falar sobre tráfego pago Tráfego pago nas redes sociais exclusivamente Nós vamos te mostrar como que você pode anunciar no passo a passo do zero, direto na ferramenta É um curso totalmente prático Então você vai aprender como que você vai anunciar No LinkedIn Ads No Facebook e no Instagram Vai fazer todos os tipos de campanha dentro dessas duas redes sociais No TikTok Ads, que é uma novidade O TikTok agora abriu para que todas as pessoas possam fazer anúncios nessa rede No Pinterest Ads, no Twitter Ads Você vai fazer anúncios exclusivos de Reels e Stories Que é o que está dando mais resultado hoje, tanto em Facebook quanto no Instagram E também anúncios no YouTube Para que você possa aparecer antes daqueles vídeos que geralmente você vê lá dentro do YouTube Antes, durante ou depois E por fim Um curso de Facebook, Instagram Ads Exclusivo para e-commerce Para loja virtual Para você montar sua lojinha Para você trabalhar com remarketing E assim por diante Além disso Nós temos também toda a parte de criação de conteúdo e de perfil Então a gente tem um curso só de TikTok Para você trabalhar a criação de perfil Conteúdo Um curso para você criar o seu canal no YouTube Para você criar sua fanpage Um curso focado em produção de conteúdo Que tipo de conteúdo que eu devo produzir Onde que eu vou procurar temas Para produzir os melhores conteúdos para as diversas redes sociais Como que eu vou fazer um planejamento nas redes sociais Para poder trabalhar minhas atuações Qual rede social é mais interessante para o meu perfil de público Como criar um perfil no Instagram No Pinterest E também, obviamente, como trabalhar com WhatsApp WhatsApp Business Depois disso A gente tente Depois que você fez todos esses treinamentos Nós entendemos Que você já tem um conhecimento bom Para ir para aulas mais avançadas Então você tem uma aula de copy Para entender como que você pode escrever Escrever de forma persuasiva Com o intuito de gerar mais negócios para você Como criar estratégias de público De remarketing e público semelhante Que são situações bem avançadas No qual você pode utilizar Em todas as redes sociais Com foco em gerar cada vez mais negócios E também como que você pode otimizar As suas campanhas de redes sociais Principalmente de Facebook Em Instagram É um curso mais avançado Onde a gente mostra Como que você vai definir Os seus indicadores de desempenho Como que você vai analisar O resultado Saber o que está dando certo E o que não está dando certo Você também vai ter um curso Somente focado em geração de tráfego Aliás, geração de leads Você também vai ter um curso Focado em tráfego Para geração de leads Um curso só para você gerar artes Então, às vezes, você está precisando fazer Uma arte para colocar lá no Instagram Para colocar no Facebook Para colocar no Pinterest Para colocar no LinkedIn E a gente tem um curso somente de Canva Que é uma ferramenta gratuita Onde você pode criar uma série de imagens Para todas as redes sociais Você vai ter um curso exclusivo De métricas em redes e mídias sociais Onde a gente mostra como que você pode analisar As métricas das principais redes sociais Hoje no Brasil E por fim, um curso de Web Analytics Ou três cursos de Web Analytics O primeiro é o de Google Analytics Para você ter uma análise global Do desempenho do seu trabalho Nas redes sociais O curso de Tag Manager Que é uma ferramenta que facilita Para que você coloque códigos Então, por exemplo, você vai fazer Facebook, Instagram Você precisa colocar o Pixel no Facebook Você precisa criar a conversão no Facebook Para medir os resultados E o Tag Manager facilita isso Todas as redes sociais Na parte de tráfego pago É necessário que você coloque um código E crie a conversão E o Tag Manager é a ferramenta Que vai te facilitar isso Sem depender de ajuda de um programador De ajuda de alguém técnico Curso de Google Data Studio Para que você possa trabalhar A criação de relatórios Então, às vezes, você está prestando uma consultoria E precisa gerar relatório para os seus clientes O Data Studio é uma ferramenta Que consolida uma série de fontes de dados Em um único relatório Então, às vezes, você faz Facebook, LinkedIn e Twitter Você consegue colocar os dados Dos três relatórios Em uma única fonte Que, no caso, aqui É o Google Data Studio Então, como eu falei São 26 treinamentos Para você aprender tudo Sobre como trabalhar com redes sociais Logo abaixo Você tem a descrição Do que tem em cada um dos treinamentos Então, eu quero saber O que tem no curso de Facebook Ads 2.0 Ou só Facebook Ads Quero saber o que tem no curso de Estratégias de Remarketing Olha lá Um monte de conteúdo Além disso, como bônus Você tem acesso a algumas lives Essas lives são mais de 20 horas de duração Também com passo a passo Direto na ferramenta Lives sobre marketing digital Para você ter um panorama geral Lives sobre redes sociais Se você trabalha com rede social Muitas vezes Vai ser interessante Você também trabalhar com o Google Então, como bônus Nós temos aqui lives Para você anunciar No Google Ads Rede de pesquisa Passo a passo Para você fazer anúncios do Google Trabalhar também Entender, melhor dizendo As ferramentas do Google Para a geração de negócios E, obviamente, dicas Para você aparecer Nas primeiras posições do Google Aulas sobre YouTube Aulas sobre Remarketing Aulas sobre tráfego E tudo mais Ou seja São 100 horas de conteúdo Para você aprender tudo Sobre as redes sociais Se você tiver alguma dúvida Ao longo do curso Abaixo de cada aula Você tem um campo Onde você pode colocar suas dúvidas E o professor em até 24 horas Vai te responder Além disso Nós temos um grupo No Facebook Onde você pode colocar suas dúvidas Fazer network E tudo mais E lembre-se São mais de 100 horas De conteúdo Com acesso vitalício Ou seja Você vai acessar Pelo tempo que você quiser Pelo período Que você quiser Então Se você quer aprender tudo Sobre rede social Tanto na parte paga Quanto na parte gratuita Tanto na parte de análise A hora é agora Você pode clicar aqui embaixo E se inscrever E ter acesso Imediato A esse curso Tanto na parte de análise Tanto na parte de análise Lançamos Vem classes Vem